O que é isso? Ai, isso é tudo! Você é do flash? Não tem problema solar Cadê o Bilô? Cadê o Bilô? Cadê o Bilô? Cadê o Bilô? Estão filmando? Estão filmando? Estão filmando? Estão filmando? Estão filmando? Olha, Carla Bate a mão na água Vai, vai Ah, é? É isso Ah 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 De vergonha De vergonha De vergonha Ah 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 Isso